Olá pessoas, hoje vamos fazer as primeiras impressões de Liga da Justiça da América E eu vou ser sincero, eu não esperava nada desse negócio Porque olha só a premissa, Batman acha uma boa ideia pegar membros do esquadrão suicida E formar o grupo de super heróis Porra, uma ideia meio bosta né Além do mais, olha só os membros do time Nevasca, Lopo, Batman, Canário Negro, Universitário e um moleque com alergia à luz Porra, que bosta mano Mas eu vou dizer que eu me surpreendi Primeiro por causa do contexto né Que em todas as revistas da DC até agora já era um contexto muito bom para que isso acontecesse Vamos ao início Na revista da Liga da Justiça Toda semana um cataclisma, um deus enfurecido Uma falha na linha temporal Uma simbilização que destruiu o planeta Então, toda semana tem uma merda acontecendo E lógico que porra A Liga da Justiça não consegue salvar todo mundo né Uma hora ou outra acaba que tem gente que está no meio do tiro e tem e acaba se perdendo né Claro que o povo não ia ficar satisfeito né O povo Fica insatisfeito E a opinião pública começa aí contra a Liga da Justiça Beleza? Aí acontecem os eventos de Liga da Justiça com a Anossicida E o Platinum percebe que alguns membros de lá estão Querendo ser gente né Deixar de ser vilões Tipo a Nevasca A Nevasca desde que ela aparece com a Anossicida Ela está querendo deixar de ser um monstro Ela está controlando sua fome e tal E está dando bem certo até agora Só que com a Nevasca até que vai Mas isso para pensar O lobo mano Para que pegar o lobo? É que tem o pulo do gato Essa cara é genial Porque o Batman ele sabe que o lobo é o mais poderoso do que tiver Porque o cara não morre E aí ele aproveita a sua cabeça em cima do lobo Porque ele sabe que o lobo fica entediato fácil E ele diz assim Olha o lobo Você pode perder seu tédio nisso aqui Ele salvou o fim da terra Assim ele convence o lobo a participar do time Aproveitando isso Vamos falar sobre o relacionamento do Batman e do lobo Porque é um negócio meio esquisito né Porque você vai pensar Porra o lobo nunca ia abaixar a cabeça E obedecer o Batman assim do nada né Mas aí que está Ele não obedece o Batman Ele respeita o Batman Porque porra ele vê o cara né Porra o Batman é foda né Vamos Como é ambos O Batman é foda Assim o lobo ele respeita o Batman E ele sabe que o Batman é muito Então ele sabe o que ele faz né E aí ele abaixa a cabeça pro Batman Mas ele obedece ele mais ou menos Como assim Por exemplo Tem uma parte que o pessoal está todo mundo se reunindo Para conversar sobre o que fazer lá Num negócio e tal O lobo está lá discutindo com o pessoal Está lá em pé Aí chega o Batman Lobo Senta aí que o grupo tem que conversar Lobo para assim Fica puto Ele se acalma Olha assim Eu prefiro ficar em pé E aí cala a boca Eles vão se reunir E está tudo certo É mais ou menos assim Relacionamento dos dois E isso fica muito maneiro Além disso a dinâmica do grupo em si É muito maneiro Porque Vamos lá A Caderno Negro Ela tem experiência com grupos não funcionais Como o As aves de rapina E aí ela fica toda hora Enchendo o saco do Batman Falando Ó Sei mais que você Isso não se faz assim Não sei o que e tal Por que ele não deixa o saco do Batman Com todas as falhas dele Num grupo não funcional Meu cabelo não está querendo abaixar Puta que pariu E temos a Nevasca E o novo átomo né Que é universitário Os dois se entendem Porque eles são cientistas Mesmo o átomo sendo bem tímido E a Nevasca sendo meio Foda-se pra tudo Ele se entende Porque eles são cientistas E aí ele acaba se soltando E ela acaba tendo Um negócio ali com ele Eu não estou falando Negócio de romance Mas negócio de Você entendeu né Aliás A minha favorita do time É a Nevasca Porque ela está tendo Um destaque muito interessante Desde o Esquadrão Suicida Até agora Ela teve um desenvolvimento De personagem muito bom Em que ela quer mesmo Deixar de ser um monstro E toda E desde que ela estava lá Em Belle Reve Presa lá pela Amanda Waller Ela fica lá Com sua força de vontade Do cacete Pra não Pra Saciar a sua fome Sem ter que matar alguém E aí o jeito que ela consegue É que toda hora Ela esbarre alguém Ou passe assim a mão Um ombro Sei lá E dá uma encostada E aí nisso ela puxa um pouquinho daqui Um pouquinho dali e tal E assim ela vai conseguindo se manter Claro que ela não está satisfeita né Mas ela consegue se manter E Cara Todo o desenvolvimento dela Está muito bom Realmente me surpreende Enfim Eu não achei que ia gostar tanto Da Nevasca sim E pra terminar Os membros do grupo Tem o Ray Que é um personagem Que eu não conheci Eu não sei se ele foi inventado Pra esse time Ou do tipo Eu realmente não parei Pra pesquisar Mas ele é um moleque Que tem Que tinha alergia à luz Ou pelo menos É o que falaram pra ele E ele descobriu que na verdade Ele se energiza da luz É um negócio meio confuso Que eu não entendi direito Mas ele é meio que um ser de luz Ele consegue fazer Uns construtos de luz É um bagulho muito louco Mas ele é bem Mas é bem legal E junto com o Atom Que ele é meio timidão Naquela tona dele O Ray Ele é Ele é meio deslocado Porque a maior parte da vida Ele ficou confinado em casa Sem poder sair Porque a mãe dele Tinha medo que ele explodisse Assim na luz e tal Por causa da alergia dele e tal E aí ele fica bem deslocado Do resto do grupo Mas Nossa meu cabelo Nossa que horroroso E aí Ele fica meio deslocado Mas conforme ele vai Perdendo A sua Falta de confiança Agindo com o pessoal Tipo no início ele fica Caralho É o Batman mano Mas aí depois ele vai se soltando Ele vai aprendendo o caminho De ser super herói Com todo mundo E isso tá muito bom Mas agora sejamos sinceros Do que adianta um grupo de super heróis Sem vilões? Bom Até agora Nós estamos vivendo o arco ainda Mas os vilões que aparecem São bem interessantes Eles se chamam Os Extremistas Vamos lá É um grupo de De seres Que vem de Uma terra paralela Na verdade assim É melhor você pensar Que é uma mistura da terra Com o Apocalipse Porque por exemplo É um lugar meio bizarro Mas é como se fosse a terra Sabe? Naquele esquema lá De 52 terras Então é como se fosse uma outra terra Porque tipo Tem uma hora que um deles Vai chegar sendo um país Que é como se fosse uma Croácia Ou Algum dos países lá do leste europeu E aí ele fala Eu já estive aqui No meu mundo E não sei o que Não sei o que Não sei o que Aí você vê que é como se fosse a terra Só que diferente Tanto que a terra deles foi destruída E eles vieram pra cá Pra tentar impedir Que merdas acontecessem Só que Eles acham que liberdade demais Atrapalha as pessoas E aí eles começam a ser Bem extremistas Eles fazem juizão no nome E nisso Eles Eles vão pra um país lá Do leste europeu E eles começam a Eles veem que o país tem guerra E tal Eles vão e começam a acabar Com os conflitos e tal E aí a liga Da América vai lá atrapalhar Vai lá Interferir né Deus salve a América E aí eles vão lá interferir E aí chega o exército lá E para eles E fala Pode sair daqui tá Nosso país é uma nação soberana A gente sabe o que a gente faz E a gente gostou deles aqui tá Eles Foram eleitos E Nós queremos eles aqui Então podem ser Nós queremos eles governando Cara Isso é uma sacada genial Tipo Chega um grupo De super vilões né E eles Tomam um país E o povo aceita O povo quer eles ali O governo quer eles ali Porque eles acabam com os conflitos Eles impõem respeito E O povo quer eles ali E aí O que a liga vai fazer agora A liga toma no cu Ela fica logo com cara de bunda Assim O que a gente faz agora Pois é Só que né Eles são Como o título deixa bem claro É da América E assim sendo Eles vão meter o pau Eles vão se meter na porcaria Do governo de outro país né Uma coisa muito boa Desse time de inimigos Da liga Vamos dizer assim É que Eu não sei se alguém Teve essa impressão Mas pra mim Eles são todos paródicos Dos personagens da Marvel Nós temos o Dr. Octopus Nós temos O Dente Verde E nós temos O Dr. Destino Os outros não conseguem comparar Mas o Dr. Destino É bem interessante Porque ele é o líder do grupo E ele é o único Que realmente tem Algum desenvolvimento Tipo Tem uma hora Que vai dar uma treta E aí o Batman Vai e começa A trocar uma ideia Com ele no meio do conflito E eles se entendem Ele vai e respeita o Batman Ele vai para assim Eu entendo o que você está fazendo Pelo planeta Mas está fazendo do jeito errado Não sei o que e tal Ele é um personagem Bem interessante Já o resto é só Soco de pancada E não faz muita diferença Na real Sabe São só Acompanhantes dele Mas o líder É muito interessante E no geral Meio que Ele consegue comandar Muito bem o grupo dele Tipo Alguém questiona A liberdade dele Porque está deixando O Batman vivo E aí ele vai lá E eu sei o que eu estou fazendo Aí ele vai lá Pega o machadão dele Que é um machadão maneiro Vai e tum Vai e mata o cara Então tipo Esse é o enredo Das duas primeiras edições E pode ser que eu estou Muito surpreso Porque cara Tinha tudo para isso aqui Ser uma porcaria Mas está sendo muito bom Sério Está sendo muito bom Isso aqui Sério Eu estou muito surpreso E ainda aparece o Senhor? Doutor? Tá O Senhor Tóxico Que era um vilão Que surgiu no 1952 Que eu gostava Eu gosto dele E ele apareceu Eu fiquei feliz Bom Por fim Vale comentar Que se você quiser Realmente Entender direito O contexto Do que veio antes Aqui é que começa A história de verdade Do grupo Mas se você quiser Ter uma base Para ler tudo isso Eu recomendo que você leia Os Quero Cida Versus Liga da Justiça 1 e 2 E esse encadernado especial Que saiu Que conta Que são Seis edições No caso Uma edição Para cada personagem Mostrando como O Batman reuniu O grupo Como que O pessoal se uniu Como é que eles estão Limpando a base E tal É muito interessante Não é muito difícil De achar Mesmo agora Já passou quase um mês Que ele saiu Mas acho que vale a pena Se você quer ler isso aqui Então se você quer Ver um time De super heróis Diferentes Da DC Eu recomendo que você leia A história é muito boa Os personagens estão Muito bem escritos O roteiro Eu não sei de quem Está aparecendo aí na tela E a arte também É muito boa Então é isso Eu recomendo que você leia E essas são as primeiras Informações de Liga da Justiça da América Bom Vou ficando por aqui Nós vemos no próximo vídeo E Até a próxima E até a próxima